Amassa ritmo dos fluxos Eita porra Paralho O tio Maloca é brabo 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 Ei tio Maloca É favelão que fala né Hehehe Tá pensando que é fácil Ser DJ na balada Toca mais de duas horas E o cara não paga Ô DJ Quem sabe faz a hora Tem que valorizar Porque a profissão é foda Tem que valorizar Porque a profissão é foda Tem que valorizar Porque a profissão é foda 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 Porque a profissão é foda Tem que valorizar Porque a profissão é foda O que seria de noite Se não fosse um DJ O que seria de noite Se não fosse um DJ Não ia ter vapo, vapo, poque, poque Nem tem tem Não ia ter vapo, vapo, poque, poque Nem tem tem O que seria de nós, se não fosse um DJ? Não ia devar pro Vipo, Pock Pock, não tem tem Pock Pock, não tem tem Pock Pock, não tem tem Tá pensando que é fácil, ser DJ na balada Toca mais de duas horas, e o cara não paga Ô DJ, quem sabe faz a hora Tem que valorizar, porque a profissão é foda Tem que valorizar, porque a profissão é foda Tem que valorizar, porque a profissão é foda Foda, 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 foda O que seria de nós, se não fosse um DJ? O que seria de nós, se não fosse um DJ? O que seria de nós, se não fosse um DJ? Não ia devar pro Vipo, Pock Pock, não tem tem Não ia devar pro Vipo, Pock Pock, não tem tem Pock Pock, não tem tem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau